Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moral? Se inscreve aí, dá uma força, www.moluleão.com.br Compartilha, dá seu like, dá essa moral, vamos fazer o canal crescer e quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Robimara Automóveis, está no Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueire, ou então ligue 3017-9797 Fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial com aquele precinho pra vocês, beleza? Galera, inacreditável, estou abismado com o que aconteceu no Paraguai O milionário, bilionário time do Flamengo, que tem uma folha mensal salarial de 35 milhões de reais Foi eliminado da Libertadores pelo Olímpia Um time de meio de campeonato do Paraguai E ninguém me tira na cabeça, ninguém vai me tirar da cabeça Que teve jogador tirando o pé do acelerador pra detonar o Sampaoli Esse Mucirana desse Sampaoli conseguiu a mais vexatória eliminação da história do Flamengo em Libertadores Que zebra! Olha, nem o mais otimista dos torcedores lá do Olímpia imaginaria um cenário desse Flamengo chegou no Paraguai com a vantagem de poder empatar Venceu o primeiro jogo por 1x0 no Maracanã Fez um gol aos 3 minutos de jogo com o Bruno Henrique Uma cobrança de falta do Arrascaeta, o Bruno Henrique meteu o biquinho do pé E conseguiu ser derrotado por 3x1 pelo Olímpia Que virou o jogo e virou também o placar somado das duas Foi 3x2 com o Olímpia, das duas partidas Gente, esse destemperado desse Sampaoli foi expulso aos 6 minutos do segundo tempo Reclamando demais, reclamando demais O Mala fica pra lá e pra cá Porra, ninguém gosta desse cara Só quem gosta desse cara é o Gabigol e o Bruno Henrique Os jogadores do Flamengo odeiam, detestam esse cara Submitiu no lance em que o Pedro foi agredido E conseguiu... Olha, quando ele chegou eu falei que não duravam 3 meses Depois eu vou fazer as contas, ver quando que esse cara chegou Ele vai ser demitido, não tem clima mais pra ficar Pode escrever aí Sampaoli não vai ser mais treinador do Flamengo E nem pode Porra, mexeu mal hoje Time pisando de gol Cara, o que é inacreditável O bicho é inacreditável esse treinador É uma das lendas que se cria no futebol É uma das lendas criadas no futebol Que você vai ver Porra, esse cara nunca ganhou nada, gente Nunca ganhou nada Não tem um título de expressão Foi campeão de uma Copa América Nunca ganhou um título de expressão E deu uma declaração essa semana Dizendo que o sonho dele é ganhar o Campeonato Brasileiro Que estava cobrando dos jogadores pelo Campeonato Brasileiro Depois da derrota pro Cuiabá Pô, o cara perde pro Cuiabá e perde pro Olímpia Pô, com um time na mão que vale 35 milhões de reais por mês Que tem a nata do futebol O Gabigol morto Morto, morto Só faz reclamar Reclama o tempo todo Reclama Pô, impressionante O tempo todo reclamando Apita o jogo Aí olha pra Lateral do campo O exemplo do São Paoli Antes já tinha sido expulso Um membro lá da comissão técnica do Flamengo De futebol nada Davi Luiz Pô, não tá jogando nada O Rodrigo Caio Coitado Barrado Porque o São Paolo não gosta do cara Não deu uma oportunidade pro cara E tá aí o resultado 3 a 1 Um anão fez um gol de cabeça O segundo gol do O segundo gol do Olímpia Foi de um anão O cara tem um metro e meio Foi lá e meteu o gol de cabeça 2 a 1 O Flamengo ficou completamente perdido Os caras foram pra cima E fizeram o terceiro Também de cabeça o mesmo lance Só mudou de lado O primeiro foi do lado direito O segundo do lado esquerdo Aí que pra matar O torcedor do coração de ansiedade Pô, eu que não tenho nada com isso Pô, fiquei aqui na maior torcida Pro árbitro validar o gol O Flamengo fez o gol de 90 minutos Aí o Toluca fez o gol Aí o árbitro levantou a mão Marcando impedimento Foi pro VAR Demorou uma eternidade Eu que não tenho nada com isso Sou só um carioca Querendo que todos os times do Rio Se deem bem Tava aqui com o coração na mão Imagina o torcedor do Flamengo Aquela angústia Aquela ansiedade E o árbitro Orientado pelo VAR Realmente confirmou A anulação do gol Então gente Uma das maiores zebras Da história do futebol sul-americano Um dos maiores bexames Que eu já vi o Flamengo pagar E esse treinador Esse cara não tem Esse cara não tem ambiente Pra trabalhar em lugar nenhum Ele briga com todo mundo Ele acha que é Deus Não fala com todo mundo Não fala com ninguém Não fala com todo mundo E tá aí E hoje o que ele fez? As mexidas Ovoroso E agora? E o Flamengo Que investiu tudo na Libertadores Abandonou praticamente o Campeonato Brasileiro Jogando o Campeonato Brasileiro Com o time em reserva Inacreditável gente Inacreditável Flamengo eliminado Da Libertadores De forma Melancólica Vexatória Esse São Paulo Já tinha que aproveitar Que tá lá no Paraguai Que é até mais barata a passagem De meter o pé de volta Pra Argentina Ela deveria ser demitida Agora no vestiário Mas vamos ver aí As atitudes dos dirigentes Do Flamengo Que também Esse pessoal que Administra o futebol do Flamengo É brincadeira Os caras conseguem Cara Olha o time do Flamengo Gente Não tem Não tem como Olha esse time do Flamengo O time em reserva Do Flamengo É melhor do que 90% De times aí Do Brasil Porra Da América do Sul Então nem fala E conseguiu ser eliminado Porra Pelo Olímpia Tá de sacanagem E ninguém vai preso Valeu Dá moral aí Se inscreve Compartilha Dá seu like Conto com a força de vocês Valeu Fui Deu Tchau 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 Tchau